Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e eu estou trazendo aqui para você todos os arquivos que temos atualmente no Dropbox do canal. São eles os arquivos para o reconhecimento de voz utilizando o Microsoft Speed Server, temos o IML, temos todas as versões do Jarvis até o momento, exceto a que está sendo desenvolvida atualmente. Bem pessoal, eu quero que vocês baixem os arquivos aí para vocês verem como é o Salsy do Jarvis, para quem quiser também aprender C Sharp, já que o Jarvis conta com muito código. São algumas classes, algumas eu não implementei nas versões mais novas, mas já tem bastante coisa aí. Vou ler para vocês o arquivo que tem, tem a Mark 1 versão 1.2, Mark 1 versão 1.3, Mark 1 versão 1.4, Mark 1 versão 1.5, Mark 1 versão 1.6, Mark 1 versão 1.7, até a versão 1.2.0 que é a do primeiro vídeo do Jarvis no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem qual é esse Jarvis aqui pessoal. Esse aqui tá, que é o do primeiro vídeo do Jarvis no canal. Esses outros não tem no canal, daí já vem essa aqui, que é a outra versão do Jarvis, que eu refiz do zero, utilizando as mesmas ideias da versão 2.0, da Mark 1. Aqui eu já chamo ela de versão Mark 3, até porque eu conto essa aqui como a Mark 2, já que veio muitas versões. Esse negócio de controle de versões é então muito controverso, tá, é muito controverso. Aqui tem a versão developer, que tem toda a solução aqui, ó, 1,35 MB, e aqui tem a versão do usuário final. Aqui a versão developer, versão com toda a solução, é a versão usuário final, que tá em setzip e zip. Aqui tá a versão developer do Jarvis 3, ou seja, a terceira, build, build, no meu inglês é muito ruim, tá. A terceira tá com 14 MB, quase 15 MB. E aqui até a versão final da terceira, terceira versão do Jarvis. E esse programa aqui é fora, tá, é uma coisa que a gente vai aprender ainda, que é um classificador de texto. Eu vou, é, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo, mostrar pra você como funciona um classificador de texto, beleza. Que é um paradigma de inteligência artificial que a gente pode utilizar pro Jarvis aí. E aqui tem um reconhecimento do SPT, que é um exemplo, usando Microsoft Speed Server. Temos o Speak SDK, Speed Server são os arquivos aqui, tá, pessoal. São os arquivos aqui, ó, Speed Server. Pra plataforma X86, X64, X86. Esse aqui é pra ambos, tá, esse aqui é pra ambos. E aqui é X64 e X86. E aqui tá a voz do Ricardo, tá, pra quem quiser baixar. Vou deixar também aqui o link, pra quem quiser baixar. Aqui tá o Visual Studio 2010. Também vou ensinar a instalar, daqui a pouco. Gravar um pouco pra vocês não instalarem. E aqui está a Wiki, beleza, pessoal. Então é isso. Esse vídeo aqui vai ficar, vai ficar como a nossa, nosso mural dos arquivos, tá. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like aí e se inscreva no canal para receber mais vídeos.